Se teve um negócio que bombou nos últimos anos no Brasil e no mundo foi o das startups. Usar transporte por aplicativo, ouvir música pelo celular, pedir qualquer coisa em casa e receber das mãos de um motoqueiro. Onde há uma necessidade, há também uma oportunidade de negócio. Aqui no Brasil ou em qualquer lugar do planeta. E vai continuar bombando por muito tempo. Mas esse mercado vem se adaptando. E não há mais dinheiro sobrando. Uma das razões é o atual cenário econômico de juros altos no Brasil e nos Estados Unidos. Esse ambiente dá aos investidores que aplicam recursos nas startups boas alternativas para assegurar lucros fora das empresas de tecnologia. Então, esse ambiente todo de dinheiro barato acabou durando 14 anos e agora finalmente está chegando ao fim. Mas isso significa que acabou o dinheiro? A resposta é não. Acabou o dinheiro fácil. Agora as empresas de tecnologia precisam apostar naquilo que realmente tem força para combinar inovação e rentabilidade no longo prazo, de forma sustentável. E quem disse isso é um dos pioneiros da internet no Brasil. O Paulo Umberg, gestor de Venture Capital, falou rapidamente com a gente lá do Vale do Silício. E sintetizou como as startups devem se posicionar a partir de agora. Essa mudança de cenário no mundo de startups e de Venture Capital requer que as startups agora priorizem custos e aumentem o foco nas competências da empresa. Então, para projetos que demandam caixa excessivo, aquelas ideias novas que dentro da sua própria companhia você queria desenvolver, esse não é o momento e foca nas coisas que estão comprovadas para acabarem esses produtos e fazerem eles escalarem. Para bom negócio, o dinheiro sempre vai estar existente. Então, ele vai conseguir captar. Se você tem um bom negócio, uma boa ideia ou um bom projeto andando que se provou, você sempre vai ter dinheiro. Vai ter funding que vai poder te levar para o próximo estágio. Afinal, qual o tamanho desse mercado hoje aqui no país, que cresceu 174% só no ano passado? É possível falar em bolha de investimentos multimilionários? E de que forma as empresas já têm se adaptado a essa nova realidade? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran. E nesse episódio, conversamos com o repórter Marcelo Mota, que acompanha de perto essa transformação. Fique com a gente. Marcelo Mota, para a gente começar, tem alguma informação que dê para dimensionar o tamanho do mercado gerado pelas startups aqui no Brasil? A gente sabe que é muito difuso, mas alguma coisa consegue dimensionar o mercado? Sim, tem algumas coisas que dão uma dimensão desse mercado. Existe uma plataforma de inovação, de ligação entre as startups, em boa parte, e outras empresas do mercado, chamada Distrito. E eles produzem uma estatística bem elaborada sobre o investimento de venture capital, esse capital de risco, em startups. Eles medem, eles projetam para este ano, esse importante deve superar 10 bilhões de dólares pela primeira vez. Contudo, isso não é, isso é a velocidade de cruzeiro desse investimento, ou pelo menos parece que está atingindo uma velocidade de cruzeiro, um nível muito bom até de capital, de investimento. Mas, para você ter uma ideia, isso vai representar aí, na melhor das hipóteses, se chegar perto de 13 bilhões de dólares, terá crescido aí algo entre 20% e 30% sobre o ano passado. No ano passado é que o salto foi dado. Os investimentos em startups no Brasil, mas que dobraram em 2021, chegaram a cerca de 53 bilhões de reais. E isso significa que o dinheiro começa a ser mais distribuído com mais cuidado agora, com um pouco mais de discernimento em relação ao que aconteceu no ano passado. Quando a gente viu aquela euforia e algumas startups queimando muito caixa, usando esse dinheiro para crescer a qualquer custo e tomar o mercado antes que o seu concorrente o fizesse. Agora, Marcelo, de que forma a pandemia e a crise econômica, com a inflação em alta em todo o mundo, elevação de taxas de juros não só aqui no Brasil, mas também em países como os Estados Unidos, como é que esse cenário afeta o mercado brasileiro de startups? Tem um pequeno paradoxo aí nisso. A pandemia em si, ela não afetou, pelo contrário, ela até estimulou. Como muitos desses negócios traziam soluções para um momento em que nós precisamos ficar todos isolados em casa, todo mundo remete, essa ideia já remete diretamente à entrega, a aplicativos de entrega e comércio eletrônico de uma maneira geral. Então, essas empresas tiveram um crescimento muito alto na pandemia. Por essa razão, porque eles apresentaram soluções para a necessidade que nós tínhamos naquele momento, mas também porque, perante a pandemia, as taxas de juros no mundo inteiro foram a baixas históricas, nunca foram tão baixas. Então, quem tinha dinheiro para investir, procurava por alguma coisa que pudesse oferecer um retorno um pouco mais robusto, um pouco mais polpudo. E nada oferece um retorno tão bom quanto esse investimento de risco em startups. Entry Capital é essencialmente isso. É um capital que corre um risco bastante elevado, está disposto a correr um risco bastante elevado, mas em troca de um retorno que pode ser algo inigualável na economia tradicional. Então, eles tiveram um impulso muito grande no início da pandemia. O que a gente vive agora é um pouco o rescaldo da pandemia. É a cauda longa dos efeitos provocados pelo início da pandemia. E também por outras coisas que vêm acontecendo no mundo, como a guerra na Ucrânia. Isso fez com que a gente tivesse problemas, por exemplo, de logística muito grave, de distribuição de produtos ou de insumos, o que é pior para a produção, e travou a oferta de itens no mundo inteiro, provocando um efeito devastador de inflação no mundo todo também. Aqui no Brasil não é diferente. A reboque da inflação vem os juros. Então, se os juros sobem novamente, esse capital passa a ter alternativas. Ele olha para o lado e vê que não vai ficar no zero a zero, ou muito perto disso, mas como ficava até um ano atrás, mais ou menos, os juros subiram muito rápido. Então, esse capital começa a pensar duas vezes antes de se atirar numa aventura que pode, da mesma maneira que dá um retorno fabuloso, pode também não dar em nada. Pois é, né, Marcelo? E até esse freio de arrumação que a gente pode, de fato, chamar assim, dá para dizer que havia uma espécie de bolha das startups, ou há uma bolha das startups, considerando que tem empresas que parte delas ou elas integralmente acabam vendidas por valores bilionários, mesmo que nesse momento apresentem operações deficitárias? Olha, de certa forma, pode-se sim. Talvez o termo bolha, há muita resistência aos profissionais do meio, sobretudo a aceitar a ideia de bolha quando você fala de startups, porque no investimento em startups, o venture capital em si, ele já admite o investimento em alguma coisa que não tenha geração de caixa praticamente nenhuma. Colocar dinheiro em startups tem seus riscos, mas muitos investidores estão dispostos a se arriscar para desenvolver novos negócios, acelerar a inovação e até esperar um bom retorno financeiro. Quando você investe na compra de capital de uma empresa como essa, você bota dinheiro numa empresa, você está abraçando uma ideia, você acredita que aquilo vai ser o futuro, que aquilo vai dominar, inclusive, o mercado no futuro. Mas, no presente, você não pode esperar que aquilo, ou no curtíssimo prazo, você não pode esperar que aquilo traga retorno de verdade. Só que busca-se alguns indícios, alguma referência. E o fato é que vinha se pagando múltiplos altíssimos nessas empresas, nessas rodadas de captação que aconteceram no ano passado. O que são esses múltiplos? O essencial é você comparar quantas vezes se pagou no valor de mercado em comparação ao EBITDA dessas companhias, que é a geração de caixa, grosso modo, dessas companhias. O quanto elas são capazes de gerar em recursos? Elas são capazes de gerar pouco mesmo, elas são incipientes, muito novas ainda, são projetos, maior parte desses casos. Só que esses projetos têm alguns indícios, alguns indicadores e há limites pra você investir nisso. E gente colocando dinheiro equivalente a 40 vezes, talvez até mais do que isso, em algumas empresas que estavam começando algumas ideias ainda iniciais. Isso é muito, é uma aposta muito elevada. É um all-in, como se diz, aí já ganha esse contorno mesmo de jogo, de jogatina, de jogo mesmo, de você colocar dinheiro de uma maneira meio sem critério. O que alguns gestores desse mundo dizem era que o que aconteceu é que tinha muito investidor botando muito dinheiro, desesperado pra colocar dinheiro em alguma coisa que desse retorno, e esses investidores tinham muita pressa em alocar esse capital. E nisso acabavam concorrendo por algumas rodadas de captação e colocando muito dinheiro e aceitando esses valuations, como eles chamam, exacerbados, sem nenhum parâmetro, sem nenhum critério. Mas dá pra dizer que era uma bolha, Marcelo, como a gente teve a bolha da internet, por exemplo, lá no início dos anos 2000, porque tem muita empresa que foi vendida aí por valores bilionários, né? E a gente não sabe se de fato o retorno vai ser esse. De certa forma, é sim. Talvez a proporção seja diferente. Havia mais empresas no início dos anos 2000 afetadas por isso, algumas já a caminho da Bolsa, o que envolvia um número de investidores muito mais amplo também. Então, sentia-se ali, o que se chamou na época, o presidente do Banco Central americano usou o termo exuberância irracional dos mercados para descrever aquilo que estava acontecendo. Eu ouvi esse termo de um dos especialistas com quem eu conversei para essa última reportagem a respeito das startups. Ele falou espontaneamente em exuberância e eu chamei a atenção para esse fato. Ele falou, olha você, acabou de usar um termo que em 2000 era usado para descrever o alfinete com que o presidente do FED naquela época estourou a bolha. E ele falou, é verdade, tem a ver com isso, mas não sei se chega a ser uma bolha, porque não chegou a adquirir uma proporção tão grande. São muitas empresas, na conta do Distrito, que eu acabei de mencionar, são, no início deste ano, havia, no Brasil, aproximadamente 1.333, eles fizeram uma conta bem exata, mas algo em torno de 1.300 startups elegíveis a rodadas de captação. É bastante coisa, 12, 13 bi, se isso se materializar esse ano, também é bastante dinheiro, mas eu acho que havia muito mais em jogo ainda em 2000. Você tinha negociações como a All Time Warner, que foi uma coisa fabulosa, a All Entrou valendo mais do que a Time Warner naquela negociação e essa avaliação só desse negócio já superava muito tudo isso que a gente está vendo agora no Brasil, é uma transação multibilionária. Então, tem uma questão de tamanho, a bolha também não inflou tanto dessa vez ainda, e esses ciclos, eles acontecem de tempos em tempos, que levam à revisão dos valores das coisas, lembram as pessoas do valor que as coisas realmente têm. E aí, tudo isso leva a uma mudança de apetite, naturalmente. O que mudou? O investidor das startups continua disposto a investir dinheiro. Agora, de que forma ele pretende investir dinheiro? Ele não dá mais carta branca. Eu acho que esse é o sinal que está ficando bastante claro neste início de ano. O que era carta branca? Qualquer proposta de digitalização, pura e simplesmente, de algum processo já tradicional na economia, ganhava muito capital para ocorrer rápido, para ganhar liderança muito rápido. Então, queimava-se caixa a qualquer preço, a qualquer custo, para conseguir brigar por mercado, por fazer preço para os itens que eram vendidos, ou serviços que eram emprestados, e assim ganhar o mercado na frente de todo mundo. Esse era o nome do jogo até o ano passado. Era crescimento, tomar conta daquele segmento de mercado, ser o líder daquele mercado, e lá se estabelecer, levar adiante. Isso mudou. Hoje, o que se busca é uma operação, é um negócio que consiga revestir a sua ideia realmente inovadora, de uma maneira que leve ela adiante. Eu acho que a principal distinção entre esses dois modelos, por assim dizer, de negócios, de negócios de startups, reside exatamente no que é inovação, inovação de verdade. A primeira firma de venture capital, de que eu, pelo menos, tenho notícia, é a Companhia das Índias Ocidentais. Ou seja, é um negócio de mais de 500 anos, que foi o que trouxe as navegações, os descobrimentos, que inauguraram a era moderna, a era contemporânea, com inovações que ficaram, que ficaram até hoje. Eram negócios, assim como esses, de muito alto risco, que traziam retornos fabulosos. Uma viagem, por exemplo, às Índias, podia dar retornos de 5, 6 mil por cento para o investimento inicial. E ali se estava também estabelecendo tecnologias que antes não se imaginava, tecnologias de navegação que não existiam. Algumas dessas prevaleceram. Até hoje, cá estamos nós, aqui até hoje, como resultado disso, desse avanço na civilização naquele período. Assim caminha a humanidade. Nós estamos também em busca daqueles investimentos, daqueles projetos, que nós conseguimos ter, pelo menos, uma ideia de que vieram para ficar. Vieram para fazer alguma coisa, tornar alguma coisa na nossa vida, na vida da civilização em geral, de todas as sociedades, um pouco mais fácil, um pouco mais eficiente e, assim, galgar novos patamares, pouco a pouco, com a ajuda dessas empresas da tecnologia. Marcelo, os especialistas acreditam que os investimentos em startups devem continuar agora em ritmo mais lento? É essa a nova tendência do mercado? O crescimento deve ser bem mais lento, mas o que se projeta hoje ainda é um pouco de crescimento. Então, eles imaginam que esse investimento atingiu uma velocidade de cruzeiro, ele deve se manter, mais ou menos, nesse patamar, agora, acima de 10 bilhões de dólares ano, o que é bastante coisa, principalmente para investimento em empresas tão incipientes, tão pequenas ainda, mas deve se manter. O que deve acontecer é que esse dinheiro não será mais usado, por exemplo, para fazer promoções, para baixar preço e, com isso, ganhar mercado de uma maneira acelerada. Não será mais usado como um anabolizante dessas empresas. Ele será usado, por exemplo, no caso que a gente viu da Facili, que é uma empresa que teve que fazer uma reestruturação maior, ela agora recebeu um novo cheque, um cheque grande, graúdo, de 385 milhões de dólares entre novembro e dezembro do ano passado, mas, a partir dali, promoveu um enxugamento e um ajuste da sua operação muito severo. Cortou 40%, fala-se em mercado, eles não revelam números, mas, cortou 40% da sua força de trabalho e comprou, usou o dinheiro para comprar uma frota própria para conseguir controlar melhor o prazo de entrega dos itens que eles vendem, o que eles facilitam é, essencialmente, a combinação de um negócio de compra coletiva para conseguir preços mais baratos e logística para você conseguir entregar em pontos de retirada muito próximos da casa dos clientes esses produtos, ou seja, são produtos abaixo do preço que você encontra no mercado, todo tipo de produtos, alimentos, alguns outros itens também que você encontra nos grandes varejistas, mas é um preço mais baixo, acessível, acreditam eles as classes C e D e que avançam para alguns, vão até alguns locais onde o comércio eletrônico não chega ou se chega, chega a um preço mais alto encarecendo o produto final, o custo final. Para fazer isso, eles primeiro cresceram muito rapidamente, atingiram 10 milhões de downloads do aplicativo deles, mas também bateram recordes no PROCON de reclamações por problemas de entrega, por problemas na qualidade do serviço de maneira geral. O que eles fizeram agora? A proposta deles de valor foi revalidada pelos investidores, deram mais dinheiro na mão deles, mas agora eles não vão mais oferecer, por exemplo, promoções muito agressivas para atrair mais clientes e crescer muito rapidamente e tomar conta desse mercado antes que um concorrente lá se abolete. Ele vai investir em ativos, em equipamentos, em coisas que ajudem a empresa a entregar um serviço de uma qualidade superior a que vinha entregando, muito superior. E dá para dizer que isso é uma tendência, pelo menos aqui no Brasil, entre as empresas? Ou seja, cortar custo, eventualmente, inclusive, até demitir para seguir adiante com mais sustentabilidade? Exatamente, é isso aí. O que a gente assistiu agora, no último mês, foi a primeira rodada de demissões em algumas empresas, em algumas startups. Isso não acontecia porque essas empresas são muito intensivas em tecnologia e esse é um segmento onde a oferta de trabalho tem sido e continua sendo muito menor do que a demanda. A etapa de Curitiba abre 90 vagas de emprego em home office. Existe uma procura por profissionais de tecnologia, mesmo em empresas grandes da economia tradicional, muito duro, uma corrida bastante abertada. Sempre, algumas empresas hoje compram, preferem adquirir empresas de tecnologia para conseguir trazer para dentro seus funcionários porque não conseguiriam fazer isso contratando um a um no mercado. Então, tem um ajuste que esse mercado mesmo está procurando promover e ele precisa adequar, o gestor dessas startups precisa adequar novamente a sua linha de despesas à linha de receitas porque o ciclo dele de receita depende muito desse capital investido. Ele não tem uma receita própria, uma receita operacional muito robusta ainda, pelo menos na maioria dos casos. Então, ele tem que esperar, agora, a expectativa dele é que ele vai esperar um pouco mais do que vinha esperando para captar dinheiro novamente. Logo, se na linha de receitas ele vai ter que esperar, vai ter que alongar um pouco mais essa régua, a régua de despesas também tem que se alongar um pouco mais. E na parte de pessoal, não tem outro jeito, é preciso cortar, você não consegue reduzir salários. Então, observou-se a primeira rodada de demissões em algumas empresas, vimos isso na Loft e no Quinto Andar, duas empresas do ramo imobiliário que já até são um pouco crescidas, já tem a sua receita operacional robusta, mas, diante do quadro, perceberam que precisavam promover ajustes, demitiram aí, cada um, aproximadamente 160 pessoas, agora, no início de abril. a Facili foi um pouco mais radical, demitiu 40%, equivalente a 40% de sua força de trabalho, inclusive, alguns profissionais da área de tecnologia, porque precisavam promover aí sim, ajustes na sua estrutura, na sua operação. Mas, via de regra, o que se verá é uma adequação da linha de despesas, reduzir as despesas para conseguir chegar mais longe e não sofrer um descompasso com a receita que também vai ter um intervalo mais dilatado entre uma rodada de captação e outra. Isso afeta também possíveis lançamentos de ação em bolso, chamados IPOs, porque muitas startups se capitalizaram dessa forma, abrindo ação em bolsa. Vai ficar mais difícil recorrer a esse tipo de investimento? Sim, não tem saída para a bolsa no Brasil tão logo, principalmente por causa das eleições. Espera-se muita turbulência nos mercados e uma startup ainda muito jovem captar na bolsa era um sinal também dessa exuberância do mercado. O mercado estava tão aquecido, tão aquecido que empresas que ainda não tinham muita história para contar que nada mais é lançar uma empresa em bolsa é isso, é contar uma história que as pessoas queiram fazer parte, da qual as pessoas queiram fazer parte. Essas empresas ainda muito jovens sem uma grande história para contar, apenas uma boa ideia, a mesa já era o bastante para sair e captar. E é também, a bolsa é também uma saída para esses investidores iniciais, os que entram nas primeiras rodadas de captação. Eles fazem o dinheiro deles ali o retorno na saída pela bolsa. Vende-se aquela empresa, uma parte considerável dela e as ações que estão sendo vendidas ali são uma boa parte pelo menos ações desses investidores que botaram capital, chamado muitas vezes capital semente, por exemplo, para essas empresas. Essas empresas agora não têm, mesmo as que já estão maduras, estariam no ponto para ir para a bolsa, daqui até o fim do ano ninguém espera que consigam. Mesmo empresas que já são bastante sólidas, robustas, não vão ter muita facilidade em se colocar no mercado nesse momento, porque além de estar tudo muito complicado no mundo inteiro, o cenário macro está muito complexo, você já descreveu vários itens dessa cena bastante complicada para as empresas em geral. No Brasil com eleições e eleições polarizadas, com animosidade bastante elevada, a chance de que alguma empresa dessas consiga se colocar no mercado é praticamente nova. Marcelo, para a gente encerrar, dentro dessa nova realidade, portanto, a gente poderia dizer que meras digitalizações de velhos processos estão perdendo espaço de fato para investimentos daí sim em negócios mais disruptivos que realmente mudem a vida das pessoas. Nesse cenário de um dinheiro mais racional para as startups, esse é o caminho. Exatamente, você descreveu precisamente o que você deu contorno dessa nova etapa que tudo indica nós vamos viver a partir daqui. As pessoas vão buscar pela inovação autêntica em detrimento em alguns casos da digitalização de processos pura e simplesmente. Não que ela não seja importante, é isso que permite as empresas adquirem mais eficiência no mercado competitivo de hoje você conseguir ter mais eficiência na sua operação é um diferencial competitivo muito, muito importante. Quem não consegue fazer isso acaba morrendo na praia. E muitas startups nada mais são do que isso, elas estão aí para prestar serviços para outras empresas e oferecê-las soluções que vão facilitar muito a vida delas ou otimizar a operação delas de alguma maneira, evitar perdas de uma maneira geral. mas o que ganha realmente agora foco e relevância para o capital em primeiro lugar é a inovação verdadeira aquela que muda a relação que nós temos com algum agente econômico com alguma necessidade que nós temos atualmente. Marcelo Mota muito obrigada pela participação bom trabalho para você aí. Um grande abraço Marcelo, muito obrigado. O prazer foi meu falar com vocês. Até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio do canal no YouTube do Fernando Ulrich. A produção foi da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais. e aí Tchau. Tchau.